Fala gente boa tudo bem aí seguinte hoje vou falar para vocês que dá para fazer uma coisa bem legal para quem usa o telegram inclusive quem não assistiu a minha série a série sobre o telegram volta lá que tem seis vídeos explicando como usar essa ferramenta para os negócios e nesse vídeo eu vou falar que é possível você fazer uma live sim uma transmissão ao vivo para o pessoal que está lá dentro do seu grupo do telegram não é legal é bem legal como fazer isso para os meus alunos do curso criadores de conteúdo então como é que a gente faz isso duas coisas a gente vai precisar primeiro a gente precisa de um canal no youtube porque quando a gente faz essa transmissão para o pessoal do telegram na verdade a gente faz no youtube de uma forma não listada sim uma transmissão ao vivo você deixa não listado no seu canal do youtube e você pega esse link e coloca lá dentro do canal do telegram aí só quem está dentro do canal do telegram é que vai assistir ok a mas pode passar para outra pessoa pode mas se é um grupo de alunos os alunos vão querer que quem não é aluno assista uma coisa pelo qual eles estão pagando né essa é a lógica então seguinte você pode fazer essa transmissão ao vivo não listado dentro do youtube eu acho tá eu não tenho certeza porque faz tempo que eu não uso a ferramenta de transmissão dentro do youtube eu tenho usado uma ferramenta que eu vou mostrar aqui pra vocês que pra usar em um canal ou seja pra usar só no youtube para fazer essa transmissão pode ser a versão gratuita tá a gente tem a versão paga aqui pra poder transmitir simultaneamente no youtube em grupos do facebook e em páginas do facebook mas a versão gratuita permite que você transmita no canal do seu youtube mas eu não tenho canal cria um só pra isso tá o vídeo vai ficar não listado ali só para se comunicar com seus clientes ou com seus alunos ou com um grupo no telegram que é interessante para o seu trabalho que você se comunique só com ele está então o seguinte vem aqui para o computador comigo que eu vou mostrar como é que a gente cria uma live como é que a gente até agenda essa live para fazer ela rodar lá dentro do nosso canal do telegram ou grupo né pode ser canal ou pode ser grupo o nome da ferramenta é stream age vou deixar o link aqui inclusive vou deixar o link de um vídeo que eu já fiz tutorial dessa ferramenta tá então entrando no stream yard a gente vai entrar aqui eu não vou ensinar a fazer o login nada porque eu já ensinei no outro vídeo tá aqui eu vou ensinar já entrando direto então se não assistiu outro vídeo vai lá e assiste então vou selecionar que o meu canal no youtube vou colocar teste transmissão telegram e aí eu vou botar uma descrição qualquer e aí aqui ó ao invés de eu selecionar público eu vou selecionar não listado ou seja essa transmissão ao vivo ela vai aparecer não listado e eu posso agendar para depois como vocês estão vendo aqui ou eu posso criar agora para eu fazer a transmissão agora que é o que eu vou fazer exatamente agora e vou mostrar para vocês como é que fica legal lá dentro do telegram bom já estou dentro do stream age eu vou entrar broadcast studio aqui eu vou tirar o banner vou botar o meu banner né que tá o banho doutor sorrentino foi feito uma transmissão pra ele eu vou me adicionar ó estou aparecendo na tela o croma aqui onde eu tô fazendo vídeo aí o que que a gente vai fazer cara pálida que a gente vai fazer agora a gente vai iniciar então eu vou dar aqui um gol live e vou ir ao vivo agora estou ao vivo no youtube privadamente e o que eu vou fazer eu vou pegar o link dessa transmissão ao vivo que eu estou fazendo vou entrar no meu canal do youtube eu vou em vídeos e vídeos ao vivo eu tenho que entrar no canal do youtube no estúdio de personalização aí eu vou entrar aqui nos vídeos e vai ter vídeos ao vivo e aí o que eu vou achar aqui a transmissão que eu estou fazendo que eu posso ter agendado aí o que eu faço com essa transmissão eu vou pegar aqui e vou copiar o link dela ó copiei o link do meu vídeo comand c então eu vou vir aqui no meu grupo like interno no telegram que eu tenho telegram aqui e vou colocar o link do vídeo olha só o que vai acontecer e aí galera o que vai acontecer olha só então vou mostrar aqui no celular do meu marido que é um dos membros do meu grupo like interno como que funciona ó eu coloquei o link da transmissão aí eu vou dar um play e eu vou começar a assistir ele no caso que é do grupo vai começar a assistir essa transmissão aqui dentro do telegram ok não é demais é mas olha só o que dá pra fazer dá pra deixar em pipi então se a pessoa clicar ali ó naquele cantinho deixa voltar ó eu consigo ficar assistindo em pipi ou seja clica aqui no cantinho e eu posso e no telegram ir para outros lugares falar com outras pessoas enquanto eu tô assistindo um vídeo aqui na tela tá óbvio está com volume ele tá com o começo né ele pode voltar para o começo então o pessoal dentro do telegram vai poder assistir o vídeo ali ah mas o pessoal vai poder para o youtube vai também se quiser vai poder para o youtube então vou procurar aqui ó é o like interno ó tá ali o vídeo clicando de novo começa a assistir né e aí ele pode dar um play e assistir o vídeo a transmissão ao vivo aqui dentro do telegram clicando ali no cantinho ele se movimenta lê mensagens ou até manda né mensagens no grupo oi grupo mandou mensagem no grupo e enquanto estava assistindo o vídeo então é legal o que que acontece que a gente pode fazer com isso também as pessoas podem estar assistindo o nosso vídeo no telegram e elas podem estar conversando sobre o vídeo então esse é um recurso que eu acho bem interessante precisa ter o canal no youtube precisa usar o streaming se quiser fazer como eu ensinei eu não sei se dá para fazer a mesma coisa utilizando a ferramenta do youtube de transmissão ao vivo é possível que dê eu espero que vocês tenham gostado espero que seja útil quem tiver um canal no telegram quem tiver um grupo no telegram pode usar a esse recurso para se comunicar com essas pessoas através de um vídeo ao vivo que fica além de tudo gravado no youtube não esqueça youtube não listado ok pra fazer só para o grupo se você quiser fazer aberto pode colocar público que as pessoas vão assistir no grupo e vão assistir no youtube também valeu um beijo e até o próximo vídeo